Meu irmão, eu tenho que tomar em meu cu Hoje de noite quando eu chegar em casa Eu tenho que sentar e tomar no meu cu Eu vou ter que arrumar o jeito de tomar em meu cu Fui dormir duas e meia, porra Acordei cinco e meia pra pegar um baba de maluco Baba de maluco Fui pro baba Voltei numa pressa da desgraça no caminho Descobri que não ia ter aula Fui treinar com o Leoa Tava tudo certo Mas aí, como eu comi bosta no café da manhã Eu resolvi botar a porra da camisa Tomar banho E vim pra porra do estádio Eu podendo estar em casa fazendo porra nenhuma Eu vim pro estádio Pagou a desgraça de um time de Tencate Tencate é um pau no cu Quando você ouve falar em pau no cu Você lembra de Tencate Com a desgraça de um time Que Tencate é o técnico Tem que se foder Que desgraça O Paulo Carneiro tem que tomar no cu De leve mas tem Com a desgraça da Inovação Direto Baiano Ô careca Eu falei que Neto Baiano não pode jogar futebol profissional Desgraça Já deu Não tem mobilidade O cara tem a mesma mobilidade De um poste Um poste Que desgraça Aquele capa É uma desgraça Capa Não sabe que dá até hoje Porque ele tem o QI de 3,5 O cara armazena as mesmas informações de um Atari Ele não tem HD Ele é estúpido O cara é burro A partir de hoje Pra jogar futebol Tem que saber fazer a equação do segundo grau Não dá pra ver uma desgraça de jogador burro estúpido Que só sabe ler e escrever nome e sobrenome Não dá Que desgraça Rapaz Maciel Tava fudido E jogou até o final Nessa desgraça Rapaz Virou Nitsu Nitsu Vitória Pou sua comé Nitsu Era uma abelha rainha Com aquela bunda Desdinha a cira E dadá Bunda de baiana de AKG Que desgraça Eu tenho que tomar no meu cu hoje Porque eu sou puta Ó a porra do buraco que eu botei no carro Por dentro de Canabrava Desgraça Capaz de morrer Me infundar todo lá Por causa da desgraça desse time de Tecate Tecate vai chupar minha pica Tecate Técnico burro da desgraça